Já é carnaval cidade E o sol vem, aê, a chuva passou, cidade E o sol vem, aê, brincar de menina Fazendo menino É mar de verão, é lua de dia Oh, cidade louca Quero viver, quero viver É na delícia, é na delícia Quero gozar, quero gozar É na delícia, é na delícia Ai, meu amor Quero viver, quero viver na delícia Te fazer gozar Quero viver, quero viver na delícia Ai, meu amor Quero viver, quero viver na delícia Quero gozar com você Oi, ei, ei Oi, oi Só gosto de namorar No escuro Só gosto de namorar No escuro Agarrada em amor Atrás do muro Agarrada em amor Atrás do muro Se você vem me beijar No queixo Se você vem me beijar No queixo Só se for na boca Eu deixo Só se for na boca Eu deixo Ah Quirica na buçanha É o caminho do amor Quirica na buçanha É o caminho de se amar Quirica na buçanha É o caminho da felicidade Quirica na buçanha Quirica na buçanha É o caminho do amor Quirica na buçanha É o caminho de se amar Quirica na buçanha É o caminho da felicidade Quirica na buçanha Quirica na buçanha Quirica na buçanha Oi, oi Oi, oi Uh Tchau Tchau